Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os 3 modos semiautomáticos de sua câmera e o modo manual. Antes de entrar nos modos semiautomáticos, vou regressar alguns passos para lembrar do modo automático. Então o modo automático é o modo verde da sua câmera e é um modo que por vezes é mal visto, como um modo meio de flojo. Mas para quem está entrando na hora, é uma possibilidade. Eu não sei nada da minha câmera, quero fazer fotos e ok, então vou em modo automático. Eu venho tratando essa abordagem desde os vídeos passados, onde eu falei sobre o trem da exposição e as medicões de luz, etc. A ideia é como um caminho, então você começa em automático e vai indo por os modos semiautomáticos até chegar ao manual. Então, a abordagem que vengo traindo é o modo automático e o modo com menos possibilidade criativa. E você vai incrementando isso até chegar ao manual. Então o modo manual é o modo com mais possibilidade criativa. E como eu aprendi a controlar a entrada de luz na minha câmera, me oferece mais, aumenta o meu abanico de criatividade. Então, o modo manual é um pouco mal visto assim, não? Mas eu vou passar umas fotos aqui, de um fotógrafo chamado Marcos Lopes, fotógrafo argentino. E vou deixar umas fotos dele aí e vou deixar um trecho aí de um comentário. Ele estava comentando essa última foto em uma conferência e ele disse, não? E, bom, vou deixar ele pedaço, o trecho aí que ele... Ele fala sobre o modo automático um pouco, não? Ele diz que eu não sei como as câmaras que usam. Não me interessa como as câmaras se usam. Eu, isto não digo como chiste, saco em verde. O que quer dizer se sacou em verde? Que houve 40 engenheiros japoneses Pensando como em verde Sale tudo bem Então, por exemplo, ele comenta isso de modo automático Me parece interessante trazer assim Porque Há muita essa condena Há muita essa escala Se eu faço em manual Eu vou evoluindo minha fotografia Não sei se vem evoluindo Eu creio que são possibilidades Então, o que eu sugiro é Aprenda todos os modos Domina todos os modos E se você quer fazer foto automático Dá igual É a sua fotografia Então, depende do que você quer E aprender a trabalhar com cada pincel Por assim dizer Então, Dito isso Vou entrar Em modo automático Ele faz tudo por ti Básicamente Então, se precisar Prender aí O flash da câmera Ele vai prender solo Tu não faz nada Eu não suelo usar Mas é uma possibilidade Está dito Salindo do modo automático Temos o modo P Modo Program Então, esse modo São os modos semi-automáticos Basicamente Ele que vai dar a possibilidade A diferença dele automático Ele vai permitir Que ele ri Os modos de enfoque Balances de blanco Que vamos falar Em próximo vídeo Modo de enfoque Todas as outras coisas Que tem aí Abajo Ele vai permitir Tu ele ri Já aumenta um pouco Tu abanico De possibilidade Pero tudo o demais Toda a compensação De exposição Na câmera Vai ser sola Agora Os modos Sem automáticos Se eu quero Que eles funcionem Assim Al 100% Eu tenho que Poner meu ISO Em automático Então, eu vou ensinar É muito sencillo Esse de ser Então, ele ri Eu não falei Que do passado Pero ele ri Ai, como tu entra em menu E ele ri Incluso um rango Aí Quando tu ele ri Tu is automático Então, você pode ver Que me iso Que é automático De 100 A 1600 Por exemplo Então, se me iso Vai quedar oscilando Aí Automático Então, se eu pongo Me iso automático Eu trabalho Com esses três Modos Semi-automáticos Ao 100% Assim Então, se eu pongo Me iso automático Em ele modo Programa Minha câmera Vai ser basicamente Toda E eu vou poder Lerir todos Os demais Inclusive Modo P De hoje É escutado Não recordo O que é nome Espero De fotógrafos Meio famosos Famosos Se é fotógrafos Famosos De fotógrafos Digo Profissionais Que usam Esse modo Quando Os fotógrafos De cá É já escutado A black Usam Porque Tudo Muito rápido Então, se eu pongo Em modo P Ele Ele rea Balanço de blanco Ele rea Modo de enfoque E etc Então Esse é um modo Que pode ser útil Se é tudo Muito rápido Como Lacaia Por exemplo Valeu Valeu Ele modo S Shutter Speed Então Nesse modo La prioridade Será La velocidade De mutilação Eu já ia Hablado De velocidade De mutilação Então Eu pongo Eu pongo Esse modo Com Iso Em automático Já configurado Eu vou Poder Ele re Minha velocidade Então Eu vou Poder Decidir Se eu Congelo A imagem Ou se eu Hago Esse efeito Barrido Essa possibilidade Tenho Essa possibilidade De eleição Então A abertura E liso A câmera Vai decidir Para Ubicar Na Melhor Exposição Valeu Na velocidade Eu não falei No vídeo Passado Então Eu vou Ablar Cano Porque A velocidade Ela tem Um valor Limite Padrão Que É 1-60 Valeu Eu tenho Uma câmera Em punho Eu uso Por general 1-60 Para Que Imagen Minha fotografia Não saiga Movida 1-60 É Um valor Ideal Assim Mas Não é Mesmo A regra Se eu Poder Trabalhar Com Velocidade Mais Barra Se eu Conosco Em punho Como Algum Fotos Então Eu posso Se eu Fotografiar 1-30 E não Mover A câmera Mas Depende Cada Uma Pero Um Valor Estandard É 1-60 E A partir De 1-125 Tu já Empieza A congelar A imagem 1-250 1-300 Pico E etc Valeu Modo Abertura Igual Pero A prioridade Será A abertura De modo A Eu posso Decidir A abertura De meu Diafragio Então Eu posso Decidir Se eu quero Uma menor Ou maior Profundidade De campo E minha câmera Vai elegir Tudo Demais Arrastando A exposição Aí Valeu Agora E o modo Manual Eu posso Regular Os três R's Abertura Velocidade E isso Então Eu Dependendo De o que Queira Para minha Fotografia Eu vou Arrogar Com isso Então Eu quero Maior Profundidade De campo Ou menor Profundidade De campo Então Eu abro Ou cierra Minha diafragma E vou Acompensar Minha exposição Com velocidade E ISO Depende Del ambiente E etc Então Tu sempre Tem que Estar fijando O exposímetro E ver O que Quero Com a Imagem Valeu Se eu Quero Por exemplo Congelar Minha Vou Ter que Subir Minha Velocidade Mirar Minha Exposímetro E ver Que leitura De me Dá De A Luz Então Eu A partir Disso Vou Abrir Minha Fragma Compensar Com o Viso Dependendo Del ambiente Tem que Recordar Também De Arrostar A Medição De Luz Que Já Abri No Video Passado Para Que Tu Tenha Uma Leitura Mais Realista Dela Imagem Valeu Já Abri Aí Cessa Isso Valeu Então Os Modos Que Eu Uso Personalmente É Manual E Já É Usado Por Vez Usa Modo S Shatter Speed Então Por Vez Eu Pongo Esse Modo Me Is Automático E Só Decido Na Velocidade Então Isso Encai Assim Principalmente Falta De Caio Assim Então Eu Decido Se Eu Quero Conrelar Ou Vai Ser Barrido Nada Mas Isso Às Vezes Por Vezes Usa Mas Por General O Que Eu Hago É Modo Manual E De Me Isso Em Automático Entende Então Eu Encai Eu Uso Por Exemplo En Manual Isso Automático Então Eu Dejo Um Rango De Isso De 100 A 800 Depende Se é De Día 100 A 400 Por 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 Vezes Vamos Enfocando En Sombra Por Vezes Vamos Enfocando En En La Calle Entonces Oscila Mucho La Luz Então Eu Dejo Esse Is Oscilando E Decido Los Otros Dos É Isso São Os Três Modos Semi Automáticos E Modo Manual Aí E Com Isso Aí Já Tá Vale No Próximo Vídeo Eu Bajo De Blanco Aí Que É Um Tema Muito Interessante Um Tema Bacana Isso Hasta Próximo Tema Féu